Bom dia, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. Então, meus amigos, neste vídeo eu quero mostrar algumas coisas pra vocês pra fazer a gente pensar um pouco, questionar ainda mais o sistema e a gente já começa perguntando o porquê que eles não nos ensinaram sobre Nikola Tesla, né? Foram nos ensinar sobre aquele cara de gambá, né? O Albert Einstein, né? Por que que não nos ensinaram a ciência de verdade, né? Que traz benefícios pra humanidade. Foram nos ensinar a pseudociência filosófica de Albert Einstein. É o established mesmo pseudocientífico, né, galera? Então, se tu ir perguntar numa sala de aula, aí pra piazada, eles não vão nem saber te responder quem é Nikola Tesla. Um dos homens mais inteligentes que andaram sobre a face da Terra. Outra coisa também, todo mundo acha isso, perguntar quem descobriu o Brasil? A gente responde na hora, né? Porque já ficou gravado na nossa mente que foi Pedro Alves Cabral. Mas não foi. Foi esse cara aqui, ó. Vicente Yannes Pinzon, tá? É considerado o descobridor do Brasil por diversos estudiosos e pelas enciclopédias britânica e Barça. Por ter atingido o cabo de Santo Agostinho no litoral de Pernambuco em 26 de janeiro de 1500. Cerca de três meses antes da chegada de Pedro Alves Cabral a Porto Seguro. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Por ter descoberto o Brasil, o Pinzon foi condecorado pelo rei Fernando II de Aragão em 5 de setembro de 1501, na Espanha. E aí? Por que não nos ensinaram a verdadeira história? Que antes de Pedro Alves Cabral, esse cara já tinha descoberto o Brasil, tá? Mas nesse contexto aqui, eu quero mostrar outra coisa pra vocês, galera. Outra coisa. Possivelmente, outras pessoas também chegaram antes desse cara aqui no Brasil, tá? Tem histórias que, inclusive, os vikings estiveram aqui, tá? Os sírio-fenícios. E é justamente o que eu vou mostrar pra vocês. Olha só que coisa estranha o que esses caras encontraram ali no Paraná, galera. Eu acompanho vários canais sobre detectorismo. Eu gosto muito dessas aventuras. Cara, eu piro nessa parada. Os caras ali entram pra dentro da selva, do mato, e passam um detector de metal e acham várias coisas antigas, né? Sou apaixonado por esse tema, né? Então, eu acompanho aí o Ginho da Selva. Esse canal aqui é muito bom. Detectorismo Paraná Brasil, né? E esse pessoal aqui, olha o que eles encontraram, galera. Um anel de ouro, tá? Anel silfinício, galera. Num lago que secou no Paraná. Cara, como assim? O que esse objeto ia estar fazendo ali? Saca? E a gente sabe que o ouro, ele não enferruja. Ele não estraga, né? Ele não corrói. Então, ele dura pra sempre. Olha isso aqui, galera. Caramba, meus amigos. É de pirar, né? A gente fica pensando, cara, mas como assim? Então, né? Tem muita coisa aí, né? Que foi nos escondido. Não foi nos falado. Não nos ensinaram a verdadeira história. A arqueologia proibida. E a gente tem que pesquisar por nós mesmos, né? Nesse mesmo canal, outra coisa também, né? Você sabia? Foi ensinado pra nós que durante a Segunda Guerra Mundial, os malditos nazistas estiveram no Brasil? Não, né? Olha aqui. Esses caras encontraram uma ruína, tá? Comprovado isso. Uma base nazista no Brasil. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição. Os caras encontraram uma base nazista numa ilha aqui no Brasil. Tá aqui, ó. Base nazista. Uma base naval. Então, esses caras também estiveram aqui no Brasil. O que que eles queriam aqui? Né? A gente sabe que, inclusive, tem um cemitério de nazistas na Amazônia. Eu já mostrei o vídeo aqui. E aí, galera? Então, quando vem alguém nos dizer Ah, não. Já foi tudo descoberto. Já tá tudo explicado. Já tá tudo nos livros. Meus amigos, os livros de história, de ciência, de geografia, Eles vão ter que ser todos reescritos. Eles terão que ser reescritos. Né? Então, meus amigos. É muito complicado a gente acreditar. Não é somente no que aí o establishment nos passa. Né? Tanto é que eles nos ensinam que a Terra é uma bola giratória molhada, né? Hã. Complicado, né, galera? Então, assistam, galera. Esses dois vídeos que eu vou deixar pra vocês. Cara, vocês vão pirar nessas aventuras desses caras aqui. É muito bacana, galera. Hoje é domingo aí. Curta bastante os vídeos aí. Vocês vão gostar demais, galera. Pessoal super gentil aí. Lembrando, tá, galera? Lembrando que sexta-feira que vem vai ter um super debate aqui. Sexta-feira que vem vai ter um super debate aqui, tá? Vai ser a Terra Plana, a verdade contra a mentira do globo. E quem vai estar protegendo, né, tentando defender essa mentira do globo, será o Eduardo lá do canal Sistemático. Então, vai ser um confronto à moda antiga, né? Claro, o debate dentro das ideias, né? Vai ser aqui no canal Terra Plana Evidências, às 9 horas, sexta-feira que vem. Então, já deixe gravadinho aí que sexta-feira que vem você tem uma live debate aqui das boas pra assistir aqui no canal. Certo, galera? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!